E aí galera suave, meu nome é Kylan Kyan, sou artista aqui de Curitiba E sou responsável pelo próximo drop da Anjos, então acompanha o teaser aí porque tá animal Meu, a importância desse drop, pra mim, na real De um tempo atrás, eu percebi que, até na minha vida mesmo A gente começou a seguir muito um padrãozinho na sociedade Um padrão muito... um padrão construído já prévio, né Na nossa... em casa mesmo Que todo mundo tinha que ser de tal maneira, todo mundo tinha que ser de um jeito Se você não fosse desse jeito específico É... a sociedade não ia ser tal, não ia ser legal Ou você ia sofrer bullying em algum momento da sua vida E esse drop, ele retrata a liberdade de expressão E retrata o amor próprio de si mesmo Então, acho que isso que é o mais importante O processo de construção desse drop foi uma parada que, por muito tempo Eu como artista me vi meio travado Porque, na real, no mundo, né, da arte Normalmente você vê alguns artistas seguindo um padrão específico Que você vê em coleção ou vê tudo mais Você bate o olho e fala, pô, é de tal artista E eu não tinha isso E com... e acredito que nenhum artista tem de fato mesmo Então você vai desenvolvendo isso com o tempo E... chegou em um ponto na minha vida que eu comecei a me identificar muito com pop art E com muito... a... arte de grafite e street art nova iorquina Então eu trouxe essa releitura pro drop Vinculando com a customização, que é algo que eu faço no meu trabalho Vinculando isso daí, né, nas peças que vão sair da Anjos Acredito que vai ter um resultado absurdo Vai ficar uma arte animal E como intuito final, o que eu espero, na verdade, é que a customização é algo bem único Porque cada pessoa tem uma peça única Tem uma peça que eu que desenvolvi uma arte específica pra ela Então o resultado disso é que você vai ter uma peça que só você tem em 7 bilhões de pessoas no planeta Terra inteiro Então essa aqui é a pira desse lançamento, desse drop da Anjos O processo de construção específico dessas peças É... elas vão ser separadas em doodles O que que é o doodle? Então é um tipo de desenho que eu faço Que são elementos variados que eu pego de várias referências externas E transformo em uma coisa só Então vai ter o foguinho, vai ter a smile face, vai ter a sad face Vai ter um monte de detalhe e referência sobre outros estilos diferentes E uma releitura da minha... do meu estilo As cores que eu escolhi pra esse drop em específico são as cores neon Focado mesmo na neon Porque é uma temática de cor que é muito usada no Streetwear Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa é uma cor muito forte É uma temática de cor muito usada Então eu quis trazer essa releitura aliado com os doodles, aliado com o Streetwear Nova Yorkino Pra trazer essa referência pro novo drop da Anjos Uma parada, mano, muito insana que o artista me falou uma vez Foi que... era um artista muito famoso assim E daí chegou uma mulher e falou Meu, assina esse... esse... esse Guaranapo, né? Que daí ela pensou Pô, vou pegar esse Guaranapo que tá assinado por esse artista famosão E... ele vai vender pra um preço de bicharia Porque é um Guaranapo E daí eu vou pegar e vou vender E daí ele assinou o Guaranapo e ela falou Pô, tá, quanto que você quer agora pro Guaranapo? E ele falou, ah, eu quero 40 mil Ela falou, pô, 40 mil é um Guaranapo? Você levou 10 segundos pra fazer? E daí ele falou, não, eu levei 30 anos Que é o tamanho da minha experiência inteira Pra chegar nesse resultado Pra ter toda essa história Então você não tá comprando só Guaranapo Você tá comprando a minha história E todo o meu estudo Por tudo de perrengue que eu passei Pra chegar nesse momento E eu falo isso porque Porque a minha vida inteira eu trabalhei com arte Não especificamente com a customização Mas sempre estive dentro do cenário da arte Então todo esse tempo, desde criança Fiz aula de pintura e tal, tal, tal Pra chegar nesse momento Pra criar esse drop Que tem toda essa minha história Todas as minhas referências Todas as minhas partes ruins e boas Pra chegar nessa aceitação desse resultado Então é isso Acho que vocês vão curtir muito Eu levei um bom tempo pra finalizar toda a arte Porque... Criatividade e inspiração É uma parada ensina Porque ela vem quando você menos espera Então eu acredito que vocês vão curtir muito o resultado E é nóis! E aí E aí E aí E aí Obrigado.